Meu Cachorro E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Miao, miau, miau Ó, ó, ó Ó, ó, ó Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amile seus bichinhos Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! O samba na lava po, Na lava porco noco O lamarola no loco, Na lava porco noco Musco xulo! O sombo na lovo po, Na lovo porco noco O lamarola no loco, Na lovo porco noco Musco xulo! Muito bem! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a nina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tuco do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, giramili pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Gira a Mili no safari E no safari tinha um tucano Ia, 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 ô O tucano voava pra cá O tucano voava pra lá O tucano voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a Mili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá, o Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha uma zebra, ia, ia, ó O Juba rugia pra cá, o Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha um elefante, ia, ia, ó O Tromba barria pra cá, o Tromba barria pra lá O Tromba barria pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ó A Taino dava pra cá, a Taino dava pra lá A Taino dava pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha uma macaca, ia, ia, ó A Nina pulava pra lá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ó Giramile no safari, ia, ia, ó E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ó O Cuga andava pra cá O Cuga andava pra cá O Cuga andava pra lá O Cuga andava pra todo lado Ia, ia, ó Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha